O que é que está vendo? Isto vai cair tudo. Olha aqui estes insetos. Isto também é uma casa de insetos. Fala filho, uma descoberta. Isto não está a apontar nada. Onde é que ele está? Não percebo. Está aqui em todo o parado. Ah, já estou a ver. Estou aqui nos fulhos. Mas espera aí, João. Não dá para ver por aqui. Não vejo nada. Está ali. Onde? Este aqui. Espera aí, João. Não dá para filmar, não é? Não é uma vida, é um brinco. Eles estão daqui. Olha aí, vamos aqui. Vamos ver? E depois há umas cavernas que têm água, tipo um... subterrâneo. Você viu João? Também. Depois eles vão explorar, depois há uma das cavernas, basta isso. É uma fina, não é? É uma fina, não é? João, podes pôr uma destas na tua rua, assim, adulta. Mas se fosse com a máquina... Não tiraste a máquina? A ti não? Ou assim já, a ti também. Ok.